Uma mostra explicativa da candidatura da Universidade Alta e Sofia a Património da Humanidade da Unesco. Já pode ser visitada no Colégio de São Bento, antigo departamento de Antropologia junto aos Arcos de Jardim. Uma exposição interativa que pretende contar os passos da candidatura. A candidatura precisa de ser mais conhecida, está nessa fase. Importa mostrar como foi feita, importa mostrar o valor dos edifícios, importa mostrar a sua lógica. E esta exposição, neste local, o que tem são as principais maquetes, é uma explicação deste processo, mas também material multimédia que permite trazer testemunhos, que permite mostrar o dossiê, que permite mostrar o nosso património edificado vivo. Só que, como dizia esta exposição, não se fecha nestas quatro paredes. Porquê? Porque esta exposição estende-se pela cidade. Há 29 espaços na cidade, 29 edifícios, que estão assinalados com um pendão na fachada, que fazem parte do conjunto de edifícios que ajudaram a demonstrar o valor excepcional da Universidade das Suas Marcas Físicas e que têm no seu interior, logo na entrada, um placar, tem uma continuidade desta exposição, em que são explicadas graficamente, não só a cronologia do edifício, como os seus valores principais, como aquilo que se pretende fazer no futuro. Ou seja, esta exposição é uma exposição espalhada pela cidade, que encontra aqui o seu centro, o seu princípio, e que se pretende que seja essa motivação para visitar a cidade e para a conhecer melhor. O objetivo da exposição, que se espalha por mais de 20 outros edifícios, é de se aproximar à cidade, dando a conhecer, não apenas a quem passa, o que está a ser feito no âmbito da candidatura Universidade Alta e Sofia. E vim ver como é que está a correr o processo e o projeto de candidatura de Coimbra a Património da Humanidade, que é um processo que interessa a todos os conimbricenses. Eu acho que tem duas grandes vantagens. Por um lado, pode ajudar o maior conhecimento da cidade, não só para quem está fora de Coimbra, mas também para quem vem para Coimbra. Por outro lado, tem uma grande mais-valia, na minha opinião, porque permite que os conimbricenses, que por vezes estão um bocadinho divorciados da sua terra e que não gostam muito dela, ou que fingem que não gostam muito dela, se reconciliem com a sua terra, com a sua universidade e com a sua especificidade, que é a única no espaço lusófono. Eu estou a gostar bastante da forma como está organizada, também do suporte de sorafias, de maquetes e, no fundo, também, não todos, alguns painéis têm evolução do que é que está pensado para cada espaço, que também é bastante interessante para os cidadãos que costumam viver a cidade e que pensam numa candidatura em termos um pouco abstratos e assim conseguem ver o que é que se está a pensar fazer num futuro próximo. Para além da exposição patente em permanência, o Colégio de São Bento recebe também o Gabinete para Apreciação de Projetos de Valorização Patrimonial no âmbito da candidatura.